A galera, churrascão de Natal aí, quiser participar da regência, né Zé Maria? Churrascão pra nós aí. Churrascão, Vinícius, churrascão pra galera aí. Fechou. Não é não Vinícius, dá um alô pra galera aí. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz Natal pra todo mundo aí. Ó o Cezinho aí. Beleza galera, Natal aí, tá de boa na regência aqui. Tá aí Zé Maria com nós aí. Ó o relogião do homem. Ó o relogião do homem.